Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever uma linda frase. Então é com esse prazer que a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TVE, aqui no programa Radar, presença do Crioulo, trazendo um pouco da sua experiência de vida também, como artista, como músico, como representante do rap nacional e também como um grande incentivador das pessoas e das boas causas, né, Crioulo? Queria saber como nasceu essa ideia de relançar, né, e trazer pra Porto Alegre, né, o primeiro disco, né, que te colocou, assim, há mais de 10 anos atrás, te colocou na estrada da música, assim, eu acho que já era presente dentro da tua história isso, mas foi um marco também, né? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço, que bom que a gente tá aqui, a gente sabe da história que esse lugar aqui tem, de algumas coisas maravilhosas e de tantas outras também que já aconteceram nesses estúdios e eu me chamo Crioulo, sou de São Paulo, nascido no Grajão, extremo sul da zona sul de São Paulo, fiz o primeiro verso aos 11 anos de idade, aos 13 anos de idade, pedi pra cantar duas músicas num dia de doação de roupas e comida do meu bairro, aí eu não parei mais. E agora a gente dá esse salto agora, e depois a gente volta com mais calma e conversa há bastante tempo, em 2006 eu lancei esse meu primeiro disco, que é o Ainda Tempo, que foi um disco com a ajuda de muita gente e que tem, e que marca um momento da minha vida, assim, muito importante, e eu acredito que esse disco e a vivência que o antecedeu foram bagagens extremamente importantes pra depois ter o nascimento do Nó na Orelha, que foi em 2011, e agora, de 2014 pra 2015, o Convoca Seu Buda. Tem uma diferença que tu analisa, assim, desse teu primeiro trabalho pros outros dois, pro Nó na Orelha e pro Convoca Seu Buda, assim, que tu acha que realmente é diferente? O rap sempre acompanhou os dois trabalhos, sempre teve um presente nos dois, né? Mas tu analisando, assim, o que que tu vê de diferente desse teu primeiro trabalho? É, eu vejo uma construção musical diferente, nem melhor nem pior, como diriam, né? Nem melhor nem pior, apenas diferente, mas cabe, essa colocação cabe, porque lá atrás, em 2006, mas pra esse álbum de 2006 acontecer, a gente já via pensando como seria essa audácia de fazer um disco, já no ano 2000, era muito ali eu, o Dandan, e todas as pessoas que estavam ao nosso redor, e todo mundo ligado 100% ao rap, e eu, e eu, por isso que eu digo que foi algo extremamente importante, porque foi base pra minha vida toda, não só musical, mas de amizade, de construção de valor, de construção, de percepção, de entender a importância da música na nossa vida. E no Nó na Orelha, ele não ia ser um disco, né? Ia ser um, era um momento que eu tava me reunindo com amigos, pra fazer um registro de canções, já que eu ia deixar os palcos. Continuaria vivendo música, mas não iria mais subir aos palcos, então eu tive a oportunidade de gravar coisas que eu nunca tive a oportunidade de gravar. E aí, no meio do caminho, nasceu Nó na Orelha. A arte, ela tem um poder de sublimar as coisas. A arte é sublime, nós é que temos as nossas necessidades. Você não deixa de viver música na mesma intensidade porque não está no palco. Com certeza. Eu acho que a nossa necessidade é tão grande que a gente sobe num palco pra ver se alguém olha a gente. Mas não estar ao palco não é abandonar a música, pelo contrário, é enxergar outras formas e outros jeitos de se relacionar com essa energia. E aí eu tive a felicidade de encontrar o Ricardo da Matilha, que me apresentou o Marcelo Cabral. E o Marcelo Cabral convidou o Daniel Ganjamem e juntos nós levantamos o Nó na Orelha. E aí depois, de 2014 pra 2015, já tendo 4 ou 5 anos de estrada, tivemos um segundo momento com o Marcelo e o Daniel também nessa linha de frente de construção, mas algo mais aberto, algo de entender a importância e a riqueza da musicalidade de cada pessoa que estava com a gente na estrada. Então, cada um tem um pouco da sua energia, um pouco da sua cultura, um pouco da sua história no Convoca o Seu Búdico. Tem alguma relação com a religião de matriz africana? Olha, eu acho que todo mundo tem. Todo brasileiro. Todo brasileiro tem, porque nossos irmãos que vieram de lá, da mãe do planeta, por aqui chegaram e nos trouxeram muito mais que a culinária, muito mais que a música, muito mais que a dança. Nos trouxeram toda a sua boa energia e ela se ramifica e ela nos embala, nos abraça. E dentre tantas veredas, há espiritualidade e a fé. Imagina você, você está no seu ambiente, você é tomado do seu ambiente, da sua família, da sua terra para ser escravizado. E não sabe o que vai encontrar lá do outro lado, sabe o que vai ser choro e ranger de dentes. E aí você vê um povo aguerrido e que até hoje sofre com reflexos de uma mente ainda antiga, que acredita que cor de pele determina quem é melhor ou pior. Então, a ancestralidade dos filhos nativos desse povo indígena e que deram o nome de índio porque alguém estava indo para as Índias. Eles tinham os próprios nomes, as próprias trilhas, já é determinado. E sua própria fé, e seu próprio jeito de se relacionar com o divino, com a natureza, a sua comunhão em sua comunidade. E aí você tem essa força desse povo que é extremamente ignorado, com a força, a energia, a gana de quem vem da mãe, a mãe africa. E aí pessoas de vários outros lugares do mundo tentando novas experiências e novas histórias aqui nessa terra. E aí você tem o Brasil. Então eu acredito que até quem acha que não tem uma boa energia, essa pessoa tem, é só questão de tempo, porque caminhos de como você se conectar com aquilo que lhe deixa sereno, caminhos de você se conectar com aquilo que te passa uma boa energia e você se sente capaz de mandar energia para o outro, caminhos são muitos. e podemos divagar sobre cada um deles. Mas algo que eu acredito que seja inquestionável ao povo brasileiro é a nossa fé. E ela se manifesta de muitas maneiras. E eu acredito que não seja a cor de pele que defina quem é melhor ou pior. Eu acho que são pequenos gestos, às vezes perceptíveis e às vezes não, que vão ajudando a desconstruir essa ideia ou ajudando a fermentar cada vez mais uma ideia antiga. Aonde você se depara numa situação em 2016, que a pessoa por sua opção sexual apanha na rua. Uma pessoa por sua opção sexual, pelo seu jeito de escolher amar, é humilhada. Fecham-se portas para o ambiente de trabalho, fecham-se portas para o ambiente de estudo, fecham-se portas por conta da cor de sua pele, fecham-se portas por causa do seu sotaque, porque o seu sotaque e o seu biotipo, o seu lindo corpo natural que Deus te deu, é diferente, os seus traços são diferentes dos traços de pessoas que estão em outros lugares do mesmo país. país, eles acham que podem também fechar portas. Então, ao mesmo tempo que a gente vive, infelizmente, essa realidade que a gente sonha e luta para que ela mude, a gente vive também um momento muito especial no país. Um momento de muita esperança. Um momento de uma nova energia que surge através dos nossos jovens. E isso deve ser celebrado e tratado com muito carinho. Você quer saber, então, vou te falar por que as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem, tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente, eu tô falando é de atenção, que dá cola ao coração, me faz marmanjo chorar. Se faltar um simples sorriso, às vezes um oriá que se fez da pessoa errada, não conta. Amizade é importante, mas o amor escancar a tampa, o que te faz feliz, também provoca a dor. A cadência do surdo no couro que se forjou, e aliás, cá pra nós, até o mais desandado, dá um tempo na função quando percebe que é amado. E as pessoas se olham e não se falam, se esbarram na rua e se maltratam. Uso a desculpa de que nem Cristo agradou, falou. Você vai querer mesmo se comparar com o Senhor? As pessoas não são másbara, elas só estão perdidas. Ainda há tempo. Eu não quero ver você triste assim, não, que a minha música possa te levar amor. Eu não quero ver você triste assim, não, que a minha música possa te levar amor. Exemplo não, eu tô longe de ser, citação comum, com vontade de vencer. Rap, rap, que energia é essa? Um dom, um karma, uma dívida, uma prece. Infelizmente tem alguns que desmerecem, há tanta coisa na cabeça. Sai fora, me esquece, sem saúde, sem paz, o nosso povo padece. No Grajaú, só, no frio de dadora, esperando a lotação pra ir pro evento de rap. Lembrei de alguém que não tá mais entre a gente, é dona morte. Vem, carrega os mano na mal pressa, uma estrela mais no céu, o rimador volta na terra. Deus sabe sempre o que tá fazendo, mesmo sabendo disso eu sofro, vai vendo. Quem tem noção das coisas sente o peso da maldade. A cobrança é maior, inteligência atrai vaidade. Quem se deixou levar pra queijou, essa é a verdade. Aprenda com os erros, não se sinta um covarde. Na praia Jesus me carregou no colo, eu vi um par de pegadas. Não entendi o óbvio que o pado não é maior do que eu posso carregar. Se a vida é um jogo, então vamos ganhar. As pessoas não são más, mano. Elas só estão perdidas. Ainda há tempo. E eu não quero ver você triste assim não. E a minha música possa te levar muito. Eu não quero ver você triste assim não.